Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o que, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é misturei creme de leite com mandioca. Tem lugares que chamam de mandioca, outros de aipim, outros de macaxeira. Mas é, acho que todo mundo sabe o que é que a gente está se referindo. E me surpreendi com o resultado. É uma receitinha com poucos ingredientes, fácil que você pode fazer para o café da manhã, o lanche da tarde, o café da noite, não é isso mãe? Isso mesmo pessoal, a gente veio com vocês, a receitinha prática fácil, rápida, econômica, muito saborosa. Que não vai trigo, né Sarinha? Sim, é o receitinha. Sem trigo, sem leite. Tem o leite do creme de leite e da colher de margarina que vai. É verdade, então vamos lá Sarinha? Sim. Pessoal, aqui a gente tem 700 gramas de macaxeira aipim, tá pessoal? Mãe Cidade conhece com esse nome, outros conhecem o outro. Mandioca. É. Aqui gente, ela está crua, tá? Ela está crua. O que que eu fiz? Eu peguei ela e ralei. Ralei no ralador, tá pessoal? E ela fica assim ó, bem raladinha, tá? Tem essa parte. Olha o que que a gente vai fazer. 700 gramas de... E aqui a gente vai pegar dois ovos. A gente vai misturar esses ovos primeiro. Vai colocar. E aqui a gente vai continuar misturando. Agora chegou o momento da gente jogar um pouco de creme de leite também. Colocar metade do creme de leite. Gente, aqui é muito fácil. Essa receitinha é só misturar tudo. A gente vai colocar um copo de açúcar. E misturando, pessoal. Vamos colocar também duas colheres de manteiga ou margarina. O que você preferir, tá? Gente, caiu bem aqui, mas... Faz parte, né pessoal? E aqui a gente vai misturando. Vamos colocar o resto. Toda a caixinha de creme de leite. E agora a gente vai colocar também, gente, ó. Um leite de coco. Aqui a gente vai misturar. Pronto, já tá tudo bem misturado. Gente, essa receitinha vai coco, tá? No final dela. Quando eu estiver colocando na forma. É ideal você colocar também. Se gostar. Porque tem gente que não gosta. De coco ralado. Na massa também. É. Aí é um vidrinho de leite de coco que a gente tá colocando. Isso. Isso, 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 isso. Já falou o que é que vai virar, Sarinha? É um bolo. É, Sarinha já disse. É muito da hora. Gente, aí você vai pegar uma forma. Você vai untar e polvilhar. Essa forma. Agora a gente vai colocar por último. Uma colherzinha de fermento. E também nesse momento é o momento de você colocar coco ralado. Eu aqui sempre tenho, gente. Mas eu já procurei e não achei. Então amanhã eu devo providenciar comprar coco ralado. Porque sempre tem receitinha que vai coco ralar. Então minha forma já está aqui, ó. Dá de ver, Sarinha? Assim. Agora a gente vai colocar ela aqui. E vamos colocar toda essa misturinha aqui dentro. A gente ficou até uns pedaços dessa caixeira aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pedaço dela. Na hora de ralar e não ralar. Ó. Mas aqui embaixo está toda raladinha, tá, pessoal? O que é que a gente vai fazer? Esse momento é o momento de você salpicar coco. Como já é tarde da noite, não tem como eu ir atrás para comprar, gente. Porque praticamente já é... Gente, esse barulhinho é eu tirando um pedaço de... Esse papel para limpar aqui, tá? Papel toalha. Geralmente, gente, esse horário, às vezes as pessoas perguntam, já que está falando baixo. Porque praticamente já é umas duas horas da manhã. Não é isso, Sarinha? Sim. Um e pouco, já caminhando para duas. Então não tem como eu ir atrás de coco ralado na hora dessa. Mas amanhã, eu estou pensando em colocar assim, só salpicar, gente. Depois dele pronto. Mas o ideal é você colocar agora, ó. Um pouquinho de coco ralado, tá? Tá super... Dá uma combinação maravilhosa. Ó o que é que a gente vai fazer. Eu vou levar para assar. E quando estiver assado, gente, você deixa esfriar. Aí a gente vai voltar já amanhã, tá, pessoal? Porque já já vai amanhecer o dia mesmo. Então é isso. Eu vou levar para o forno. Temperatura de 180 graus. Aproximadamente de 30 a 40 minutos. E depois a gente volta para mostrar como ficou essa delícia. Então até já, pessoal. Então, pessoal. A gente esperou esfriar. Já é outro dia. Vocês têm que esperar esfriar para desenformar. Ele ficou no forno mais de 30 minutos, tá, pessoal? Foi 40 minutos para fazer esse delicioso bolo lindo e maravilhoso. Com poucos ingredientes. E super saudável, porque não vai trigo. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço. Gente, ele fica naquela consistência. De pudim, né, Sarinha? Sim. Ele não fica assim um bolo bem fofinho, não. Tá, pessoal? Olha a consistência dele. Olha, pessoal. Isso deve estar muito, muito, mas muito bom, gente. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o pedaço ainda da macaxeira. Olha, gente. E aí, meus amores, estão servidos. Faça, compartilhe essa delícia para que muitas pessoas venham fazer com poucos ingredientes. E as pessoas que moram em sítio, em fazenda, que tem, né, Sarinha? Não precisa nem comprar a macaxeira. Então, é isso, meus amores. Olha, ele ficou lindo e maravilhoso. Só faltou mesmo o coco. Mas deixa para a próxima. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar ele, né, Sarinha? Olha, pessoal. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Onde vai chegar nesse vídeo, Silvinha, coloca a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.